O pera... Emprega rimas é meu emprego Prego, deixa de falar Pode falar, os caras de mim Riu, 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 e agora Eu insulto até o Bruno Marques Jog! Aeee! Uou! Uou! Vamos deixar que ir não, família! Vamos animar, vamos animar! É isso mesmo! Pra matar você meu rap Hoje vai ser a causa A bochecha tava de TPM E hoje fica de menopausa Aí cê está ligado, né, mas sim Que agora eu vou fazendo pra você freestyle Até o fim, olha só Aqui eu vou mandando, LC Olha pra lá, tá refletindo e já tá me cegando Ô, dá uma diminuída Na realidade para É a oleosidade da sua cara Então eu sei bem assim caminha Mas não é culpa sua, é da idade Você ter essas espinhas Só que tá ligado assim que eu falo Pode pá Espinha é tudo bem O banho tem que tomar Uou! Filha da mãe Tudo copiando lá Aeee ó, aeee ó Aeee ó Aeee ó Ó Você é a causa Com todo respeito Você é a causa se fudeu Eu sou o efeito Essa que é a fita É muita treta Reféu Afeminadinho É o efeito Borboleta Essa que é a fita de verdade E você que Depois da puberdade Essa que é a parada Continua Sabe que faz essas paradas E prova que não é da rua Cê sabe meu mano Que eu rimo junto com a base Já você é zoado Precisa de acinase Essa que é a fita Meu mano com amor Você é a causa E o LC Te causa dor Essa que é a diferença Meu mano que eu sou filho Eu te dou aula De como se faz um bonito Trocadilho Barulho pras rimas do reféu Barulho pras rimas do LC Uou! Boa zero LC Recomeça papai Tarara Porra Família Uou! 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 Ei, eu sou adolescente assim que eu rimo Mas mesmo assim hoje eu separo Os homens dos meninos Essa que você nunca escutou Só que o LC é separação Nessa ação ele separou Cê tá ligado meu mano Que cê fuma erva Cê para Porque você é o sante Porque só fala merda No mic se pá Você nunca vai representar Faça um flow com esses cara que vai arrabar Meu mano Cê sabe que a gente te ajeita É o reféuzinho da intercalada E a barba mal feita Essa que é a fita disciplina A sua barba só não tá mal feita Que as merda nas suas rimas A diferença meu mano Nesse B.O. Por que não tem intercalada Papo de homem é um só Nessa fita mano Que cê prova que é torto das ideias Por que eu vou te quebrando Em cima dos beats com a plateia E ae reféuzinho Ae tio Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Terceiro 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 Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Faz um bom improvisado Mota ele 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 L.C. passou! 52, o reflux já tava passando já!